A gente sempre canta no nosso show Simbora! É o coração, Rogê! Vum, 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 vum Simbora! Simbora! Meu gramo forte e temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não se vi como fugir Foi como um forte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não se vi como fugir No seu jogo eu joguei Apostei e não ganhei Me arrisquei nessa paixão Que só feriu Vamos soltar! A voz Jura de amor Logo me ilugia Mas foi só ilusão Eu sei E ainda não superi Jura de amor Me fez Logo me ilugia Deve juiz Faz só ilusão Eu sei É pra sair do som Simbora! Simbora! Uou! 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 Simbora! 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 Simbora no sul aí Oh!